We back boys! E hoje é o primeiro dia do Mundial de Pokémon VGC e TCG E durante o Mundial foram anunciadas várias novidades sobre Pokémon Espada e Escudo E essas novidades foram mais voltadas ao competitivo E eu estou aqui pra fazer um vídeo falando sobre essas novidades e comentar um pouco sobre elas E a primeira coisa que eu quero comentar é em relação ao novo ranking que vai ter no Pokémon Espada e Escudo Quem acompanha o meu canal já há um bom tempo sabe que eu sempre fui crítico Da maneira que é a ranqueada atual da Body Spot Que é a ranqueada oficial da Pokémon Company E também eu não gosto muito da ranqueada do Pokémon Shodal, que é a da Smogon Eu acho que o sistema de pontos é um sistema zoado, acho que já foi o tempo de sistema de pontos e tal E eu acho que o sistema de Tears, o sistema de níveis é bem mais equilibrado e bem mais prazeroso de se jogar também Aqui na tela a gente pode ver que o novo sistema de Pokémon Espada e Escudo vai ser o sistema de Tears Temos as Tears de Iniciante, Pokéball, Great Ball, Ultra Ball e Master Ball Esse ranking vai ser sempre resetado a cada final de Season Se eu não me engano as Seasons da Body Spot do VGC é a cada 3 meses E o porquê que eu acho o sistema de Tears melhor Primeiro que vai dar um objetivo pra você jogar todas as Seasons Porque você vai querer ficar entre os melhores Tentar ficar em Master Ball Ou se você for muito iniciante no jogo Você vai querer pelo menos evoluir ao decorrer da temporada Tentar ser Pokéball em uma temporada Depois o Great e ir pra Ultra, etc Segundo que isso vai ser mais amigável tanto pros jogadores competitivos quanto pros mais casuais Os competitivos vão com frequência enfrentar outros jogadores de alto nível E vai ser mais fácil deles testar equipes e terem partidas com melhores qualidades E quanto pros iniciantes, isso vai ser bom porque eles vão se frustrar menos Eles vão poder errar com mais frequência Já que eles vão estar jogando com pessoas também inexperientes E ao decorrer do tempo ir aprendendo, ir evoluindo E se sentir recompensado por essa evolução Já que toda vez que aprender alguma coisa nova Toda vez que melhorar no jogo ele vai estar subindo de ranking E perceber que a dedicação que ele teve, teve algum tipo de resultado Teve um fruto Então eu tô bem feliz dessa evolução de Pokémon Espada Escudo Confesso que só por isso eu já tô bem motivado pra comprar o jogo agora na pré-venda Mas enfim, a gente não tem certeza se o formato vai ser fenomenal Só espero que eles sigam algo que já tem no Pokémon do Yu-Gi-Oh! Dao Links Que é quando você chegar na Master Ball você não cair mais de ranking Até o começo da nova season Porque isso vai ser bom também pra testar equipes Já que se eu alcançar o ranking máximo eu vou poder enfrentar outras pessoas com ranking máximo Então outros players bem experientes E assim eu posso testar coisas diferentes E isso vai ser bom também pra criação de conteúdo Já que eu não vou precisar ficar na mesmice Mas a gente não tem tanta informação assim por enquanto E eu vou deixar o link na descrição pra vocês lerem também Caso vocês saibam inglês e queiram ler também Duas novas habilidades também foram reveladas hoje A primeira é a ability, a rede ability do Corviknight Que se chama Beer Armor E essa ability faz com que reduções de stats miradas nesse Pokémon Retornem pro adversário Um exemplo que tá aqui na tela é se o Gerdons entrar em campo pra te dar Itimidate O Itimidate vai voltar pro Gerdons e vai diminuir o ataque dele Isso vai funcionar também com golpes como por exemplo o Ice Wind Que inclusive é um golpe que eu citei no meu vídeo sobre Speed Control É um golpe que causa dano no oponente e diminui o Speed do adversário E se Corviknight for atingido por Ice Wind Ele provavelmente ainda vai levar dano Já que esse golpe não reflete o dano Nem o golpe, mas sim os efeitos Mas o efeito diminuir a velocidade vai ser refletida pro oponente E acredito eu que isso vai contar pros dois Pokémon do adversário Então vai ser uma excelente ability pro formato VGC Que é o formato oficial Mas não creio que vai ter muita utilidade no formato da Smog E a segunda ability revelada foi a nova ability do Galania Weezing Que é a Neutralizing Gas E essa ability faz com que as abilities em campo não tenham efeito Em outras palavras, assim que o Weezing estiver em campo Intimidate não vai funcionar Levitate não vai funcionar Stormdrain não vai funcionar Clorofill Enfim, nenhuma ability vai funcionar Enquanto o Galania Weezing estiver em campo E isso vai abrir pra que Pokémon como Red Gigas e Slaking Talvez sejam úteis no competitivo Esses Pokémon nunca foram viáveis no competitivo Nem de Singles, nem de VGC E talvez agora com a ability do Galania Weezing Que vai neutralizar todas as abilities em campo Enquanto ele estiver em campo Talvez faça o que Slaking e Red Gigas Tenham alguma utilidade no futuro próximo E eu acho que Galania Weezing vai ser um excelente Pokémon no VGC Já que as abilities são fortes no VGC E poder impedir que todas as abilities funcionem É algo muito poderoso Temos também mais novidades sobre os Dynamaxings Os Max Movies Primeiramente falando sobre o Max Geyser Que além de causar dano também vai colocar chuva em campo Temos também o Max Move do tipo lutador Que é o Max Knuckle Que vai aumentar o ataque dos aliados E também do próprio Pokémon E temos a confirmação que os golpes Que os Max Moves vão atravessar Protect Assim como os Emoves atravessavam Não sabemos ainda se vai ter a mesma redução de dano Que os Emoves tiveram Se vai bater com força total Mas de acordo com a próxima tela Que mostra que os golpes de status Se tornam Protect durante a Dynamax Acredito eu que os Max Moves não vão bater com força total Através de Protect Mas que o Protect vindo de Dynamax Vai ter proteção total Que são os Max Guard Um novo golpe também foi revelado Durante a stream do Mundial Que é o Breaking Swipe É um golpe que diminui o ataque dos dois Pokémons do oponente E também causa dano E é basicamente um Snore do lado físico Então vai ser um excelente golpe pro VGC Mas não deve ser tão relevante assim Pro formato da Smog Ainda não sabemos o tipo Não sabemos o poder de força E não sabemos quais Pokémons vão aprender E aqui temos algumas imagens novas Como Dynamax Raichu contra Dynamax Machamp Já confirmando que esses dois Pokémons vão estar em Espada e Escudo Assim como Ferrotor e Ludicolo International Challenge Que é algo que já tem no Pokémon Sol e Lua Vai estar retornando em Pokémon Espada e Escudo Competição Friendly Que também já tem em Sol e Lua Vai retornar em Espada e Escudo Equipes de Aluguel Também vão retornar em Espada e Escudo Vocês vão poder usar equipes de outras pessoas Sem precisar ter os Pokémons Já capturados e treinados no seu jogo O que vai facilitar muito pra pessoas iniciantes Testarem novas estratégias Antes de irem pelo processo longo e demorado De breed e treinamento Mas no formato da Smog Eu não acredito que essa habilidade Vai ser muito impactante Pelo menos na teia principal E a última notícia Dois novos itens foram revelados O primeiro é o Room Service Que é um item que diminui a speed do usuário Assim que o Golpe Trick Room for usado Não acho que esse item vai ser bom pro competitivo Porque parece que ele só pode ser ativado Quando o Trick Room for usado Se fosse um item que ativasse durante o efeito da Trick Room E não só na ativação Eu diria que seria um excelente item pra VGC Já que iria permitir com que mais Pokémons fossem viáveis Pro Arquitipo de Trick Room Que também está citado no vídeo de Speed Control Já o segundo item é o Eject Pack Esse item faz com que o Pokémon Obrigatoriamente sai de campo Assim que ele receber alguma mudança negativa de stats E eu não vejo muita utilidade pra esse item em doubles também Porque infelizmente você não tem controle sobre esse item Se um oponente entrar com alguma coisa com intimidante E diminuir o ataque do seu Pokémon Você obrigatoriamente vai ter que sair de campo E isso pode te prejudicar a longo prazo Mas no Metal 10 Mogul eu acredito que esse item vai ter uma excelente utilidade Já que vai permitir com que equipes ofensivas Possam spamar golpes como Overheat ou Dracomiter Sem perder pressão ofensiva Um grande exemplo é Latios com esse item dentro do Dracomiter Na entrada de um Pokémon como Celestilla Que é do tipo metálico Ele vai perder seu spell ataque Mas pelo menos vai causar dano Obrigatoriamente vai sair de campo E você pode entrar em seguida com alguma coisa Como o Magnezone prender a Celestilla Ou algum Pokémon elétrico de fogo Pra manter a pressão ofensiva E mandar a Celestilla cair fora de campo Então não vejo utilidade desse item em doubles Mas acredito que pra singles Ele vai ser um item bem interessante pra Hyper Offens E essas foram as notícias de hoje Espero que tenham curtido o vídeo Escute um like seu pra mais Deixe um comentário também falando o que vocês acharam Sobre as novidades E não vai ter PS Live hoje Hoje vai ser só este vídeo Ainda estou descansando um pouco a minha garganta Só resolvi gravar este vídeo Porque é uma novidade muito interessante Algo que me empolgou pra caramba Espero que vocês compreendam E vejo vocês provavelmente só na segunda-feira agora Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau